Para tornar mais eficiente a gestão do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome oferece cursos de capacitação para quem atua no programa. As inscrições vão até 15 de abril. São várias frentes de trabalho, atendimento e cadastramento de famílias de baixa renda, atualização de informações, monitoramento e acompanhamento das obrigações dos beneficiários dos programas sociais. É uma forma de estar acompanhando se os usuários estão mantendo seus filhos nas escolas, porque a gente faz acompanhamento através de declaração escolar, através de frequência, também a gente acompanha a saúde das crianças e das mães. E os gestores têm consciência do papel que desempenham. O Bolsa Família veio para devolver, para garantir a cidadania. E o maior resultado de tudo isso é os índices que a gente vê no nosso país relacionado à educação, relacionado a doenças que antigamente nós víamos as crianças, a mortalidade infantil, o índice que tinha. E hoje a gente vê que está bem próximo de se zerar. Só em Valparaíso, que tem cerca de 150 mil habitantes, quase 9 mil famílias recebem o benefício. E para qualificar o trabalho de equipes que atuam com o Bolsa Família ou com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em municípios de todo o país, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania está oferecendo cursos de capacitação à distância. Voltado para servidores que fazem esse tipo de trabalho, os cursos são gratuitos e as inscrições estão abertas até o dia 15 de abril. Nós trabalhamos em rede, então os servidores capacitados, trabalhando em rede, eles vão entender melhor e diagnosticar melhor essas famílias. São oito cursos à distância, que envolvem temas como o uso das ferramentas de gestão do programa, o sistema de condicionalidades e de gestão de benefícios, entre outros. Podem participar servidores que tenham senha de acesso ao sistema de gestão do Bolsa Família. Será emitido um certificado para os aprovados na avaliação final. O curso é essencial para que a gente conheça os procedimentos e possamos trabalhar de forma correta com as famílias inseridas, desde o Cadastro Único até as beneficiárias do Bolsa Família. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, capacitar servidores municipais que atuam com programas sociais melhora a execução da política pública. Ele consegue tirar dúvidas de forma mais rápida, atender melhor a família e ele consegue trabalhar de forma melhor a gestão do programa.